Sabe como os mexicanos vão para os Estados Unidos? De trampolim, meu Deus. Tinha, sabe as streams do TNVidia que cada dia um faz? Sim, o Toboco faz de terça, eu faço de quarta e o Silvio Santos do CS faz de quinta. Qual a diferença da ranked flex para a ranked normal? A ranked flex é uma ranked que você pode jogar com um time. Entendeu? Você pode jogar 4, 5 pessoas. A ranked normal só pode jogar solo ou duo. Essa é a grande mudança, entendeu, galera? Por isso que tem essa nova fila ranked flex. O Toboco está sendo um velho creizado. Cara, ela está sozinha. Olha, o Lucian chegou e eu fui para cima, né, velho? Não tem muito o que fazer. Ulta, Brown, ulta! Morou para o Brown ultar, velho. Valeu, falou! Outro, outro, outro! Outro, outro, outro! Outro, outro! Outro, outro! Respeita velho! Os caras tem medo de jogar, é 3x2! Tu tá com medo? Um brown e um mal loucai e nego tipo, caralho, tem medo pra caralho mano Vai da merda, vai da merda, vai Vai da merda, vai da merda A Dina vai roubar Vai da merda, vai da merda, vai Eu cantei a merda desculpa mas eu cantei Eu acho que deu Tá bom o barão? Ele é muito burro! Bom, aí eu tenho que fazer tipo jogadas fodas e tenho que ganhar um jogo sozinho. Eita cuzão! Fudiu o coração! Tá de roleplay né, ele vai ficar atrás da parede ali com metade da vida achando que vai roubar o barão ainda né. O time inteiro vem né. Éh, vamos lá! Invitando! Isso é foda, eu só Lilia! Ele... 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 Nossa, meu stun na parede foi muito bom, agora no final, no lúcio. Eu caí de elo! Eu tava platina 4, eu joguei uma partida e caí gol de 1. Mano, tô muito indignado. Ah, a próxima que eu vencer, eu tenho certeza que eu caio prata 2. Mano, como que eu caí pro ouro, tá no platina? Ganhando! Tá no platina 4! Pulou pro ouro 1! Meu BR tá muito bom, tô pulando de elo. Goku briga com eles, Goku fala... Como, papai? Meu pai caiu pro ouro, meu pai é diamante, Bryant, meu pai é diamante. Olha pra eles. Ele é diamante! Diamante! Como assim? Como assim? Como assim? Nicole! A Nicole perdeu a partida e subiu de elo! Eu subi de elo perdendo, eu te amo! Chupa! Fica com o grito. Ela tava prata 2 Ela perdeu a partida e foi pra gold 3 Jesus, esse jogo, velho Ui, eu faço Ela perdeu a partida e foi pra gold 3 Ela perdeu a partida, ela perdeu a partida Ele perdeu noan Eu sei porque eu vou te rar Eu sei quem eu vou te rar O que é isso? 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 O que é isso?